salve rapaziada voltando aqui com o detonado de driving continuação ainda fase e última fase foi meio sábado tive que repetir toda a sequência que eu não tava conseguindo passar deu uma gargalada sim? é um gargalada, temos um gargalada você acha que é o driver? não me lembro perguntar para você um gargalada temos um gargalada para certeza você jogou bem hoje, Tanner? você sabe algo que quer dizer para mim? eu jogo bem todas as noites eu vou perguntar uma vez mais se você tem algo que dizer, você deve dizer Slater Slater é em um frisco, tomando calor você deve ser bem específico, bem rápido esse vídeo Slater sabia tudo sobre isso e então ele cantou uma música para a polícia e salvou-se um pouco de circuitos no exorcism não é jeito Slater? isso não está certo você nunca fazia isso, certo? a pergunta é simples você truste Slater ou você truste Tanner? isso muda nada nós acabamos aqui vamos voltar para New York e esperamos um sinal papinho meio bizarro entre eles ali né apareceu a opção save eu sempre estou salvando galera salvando para não não dar nenhum tilt esse jogo esse jogo já me deu um tilt que eu tive que repetir a missão e é a missão difícil porque eu assisti o replay e deu ruim no replay e deu ruim na missão tipo assim eu fiz a missão fui assistir o replay né deu problema no replay e eu tive que refazer porque o jogo achou que eu tinha perdido muito doideira mas tudo bem partir para a próxima missão aqui galera é o quarto eu já tinha mostrado já no no vídeo anterior já mas aqui é o quarto onde fica o nosso o nosso personagem aí do jogo né temos que pegar a new job que é aqui ó aceitar aqui a nova missão e vamos embora é que nós trocamos de de cidade já não sei nós estávamos na toda a capa do jogo não deve estar na mesma cidade nem preciso olhar que nós não não que nós eu não é é é é como faz uma curva cara e magicamente aparece um cara na tua frente para poder atrapalhar velho sei lá Tchau, tchau. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. O tempo é curtíssimo, mano. Deixa eu dar nada aqui. Sempre estou olhando o mar. Vou pegar a primeira direita. Tchau, tchau. 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 Que isso, velho. A polícia me atrapalhou, mano. Posso pôr baixo não? Não. Posso pôr baixo não? 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 Deixa eu ver a melhor rota aqui... Caraca... Caraca logo ali de novo ali mano... Aquela parada ali é muito zoadona chegar ali mano... Caraca da falta não... Decarei não! pode... A polícia lá na frente. Evitar o máximo a polícia, né? Com o cara indo na contramão, essa pista aqui é como se fosse neutra, isso aqui, ó. De frente. Ué, ela ferrou. Não tem o que fazer agora, tem o que correr, né? Não tem o que fazer agora, tem o que correr, né? Não tem o que correr, mano. Mano, eu juro que por causa do NPC, perdi uns 20% de sangue por causa do NPC, cara. Por isso que vamos passar por cima, né? É só, cara. É só, cara. Que caramba, sincronizadinho, né, mano? Save game, finalizando aí. Galerinha, fechando por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Não esqueça, se você perder algum episódio do Detonado, não esqueça de dar sempre aquela checada aí na playlist, certo? E lê também a descrição também. Vai ter informações importantes aí sobre o Detonado. Beleza, galera? Forte abraço a todos. Não esqueça de deixar aquele like. E dê aquela compartilhada com os amigos. Isso ajuda no crescimento do canal. Beleza, galera? Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.